Bom dia, bom dia, bom dia! Começando esse dia como? Muita alegria! Bom dia! Hoje é dia de fazer meu cabelo! Hoje eu vou fazer meu cabelo, há muito tempo que eu não faço meu cabelo E acho que eu vou cortar Será, amor? Corta, 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 corta Eu já cortei uma vez quando eu tava no apartamento e eu amei, gente Vocês também gostaram bastante E eu acho que vai dar bom, hein? Já cheguei no salão, a Ana Luísa tá aqui Aparece aí, Ana? Dá um oi? Eu vou fazer o cabelo, vou cortar Falei pra ela que eu quero cortar, né? Então, já sabe, né? Vamos cortar a chanelzinha aqui, ó Isso! Não, também não! Aí eu mostro pra vocês o resultado Ó, deixa eu mostrar pra vocês que ela tirou só um pedaço O cabelo tirou quanto? Ah, tirou os três dedinhos mais ou menos Os três dedinhos, ó, então Ela falou assim, não, vamos deixar assim, vamos lavar pra ver E depois eu tiro mais Mas já tirou bastante, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, no espelho Cadê? Ó, vamos ver, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês o salão da Ana, gente Já terminei de fazer meu cabelo, já vou mostrar pra vocês Ó, salão espaçoso, abessa Tem um lavatório ali, ali tem o banheiro, ali tem a cozinha Aqui tem um espaço onde a menina atende pra fazer cílios Olha como é que é grande aqui, ó, ainda tem esse espaço aqui fora Ó, ela fez meu cabelo, gente Fica claro aqui, porque alisamento, desbota, coloração Isso aí Por isso que é sempre importante sempre fazer primeiro o alisamento e depois a coloração Isso aí Ou o alisamento e depois as mechas Como eu sou especialista em alisamento e coloração, aí eu sempre faço o alisamento primeiro Pra não ter esse desbote, desbote que é super natural, tá? Isso Desbota natural Aí eu vou até clarear Aí a gente cortou um pouco, as pontas estavam incomodadas Aí eu dei um degradêzinho aqui na frente Mas não fica nada muito reto Gente, vai ficar outra coisa, né? Cabelinho agora, ó, sem ponta E eu me metendo no vlog dela, tá? Não, mas tem que se meter Agora aproveita aqui, dá o endereço É Instagram, arroba, Spaco, Ana Luísa com Zé Saldanha Nós ficamos no Barro Vermelho em São Gonçalves Isso aí Faz o cabelo aí, de Joyce, de Pamela E agora o meu, né? Porque através das meninas eu vim pra cá também Fiquei Vou colocar um pouco de mega aqui pra ver o chefe de ponta do cabelo dele E arrebenta Isso aí Mas então, ele tá com bastante cabelo aqui ainda pra cuidar, ó Exatamente Tem que preencher as pontas do cabelo dele que são muito ralas Isso aí, isso aí Ó, viemos no supermercado agora pra comprar umas coisinhas que tá faltando Coisinha rápida Pouca, né? E a paleta pra fazer mais uma varmitinha, né amor? Paleta, ó, que delícia Já cheguei em casa Ih, gente, eu amei o corte que eu fiz no cabelo Achei que ficou maravilhoso Ficou muito bom, ó Ficou até emborcadinho assim pra dentro, ó Nossa, gostei demais, demais Ficou outro cabelo, né? Outra coisa Tá clarão Porque eu não tinha pintado meu cabelo, né? Normalmente eu sempre vou e pinto meu cabelo Mas como ela vai fazer Vai tentar abrir mecha no meu cabelo, né? Então ela falou que não pinta E eu fui assim mesmo Eu vou lá voltar pra ela fazer o teste primeiro Pra ver se é compatível e se vai dar certo Mesmo se não der certo Ela que vai começar a pintar meu cabelo agora Que não aguenta mais usar tonalizante E, assim, quase toda semana tem que estar pintando É muito ruim, sabe? Então eu vou cuidar um pouquinho mais do meu cabelo agora Dar mais brilho, mais força pra ele Ai E é isso, às vezes a gente precisa se cuidar Na casa já tá ficando tudo ok Ficou uma bonitinha pro maridão Agora eu vou guardar as compras que a gente trouxe do supermercado O sofazinho tá forrado Que eu soubeixo nem nada, né? Da gente ficar sentadona aqui vendo o filme E aí daqui a pouco eu falo mais um pouquinho com vocês Hoje é sexta-feira A gente vai sair pra comer uma pizzazinha à noite Aproveitar que eu tô com o cabelinho feito Inclusive tá um calor por aqui, né? Tá um calor danado E é isso, aí eu vou mostrar mais pra vocês Deixa eu mostrar o que a gente trouxe do supermercado Só besteirinha mesmo, né? A gente tirando a carne, né? Mais besteirinha pra gente comer no final de semana Que o André gosta Quando a gente vai pra praia, né? A gente leva um pacotinho desse de torcida Quando ele tá vendo o filme Ele gosta de pegar o pacotinho de torcida Comendo com uma cervejinha Eu trouxe mais paleta pra quê? Porque eu vou fazer de novo Que delícia, tem uma mitinha pronta Eu vou fazer paleta de novo Trouxe dois, ó Dois pacotes desse de paleta De carne pra fazer desfiadinha Pra colocar nas nossas marmitas Tem legumes já na geladeira também Que eu vou aproveitar Então, talvez amanhã Que vai ser sábado Eu dei uma cozinhadinha rapidinho pela manhã E já deixo prontinha desfiada Pra depois só montar as marmitas, né? É porque eu não quero congelar Então, como eu não quero congelar Eu já vou aproveitar pra cozinhar Só não vou cozinhar hoje Porque eu acabei de voltar É do salão Eu não quero só meu casco da cabeça Se eu ficar aqui na cozinha Eu vou ficar toda suada Eu não quero Então, eu vou deixar na geladeira Amanhã eu faço cozimento na parte da manhã, tá? Então, se a gente for caminhar Depois que eu voltar da caminhada Comprei também Um atum em pedaço Porque eu amo Pra fazer receitinhas E também eu ainda tenho O grão de bico pra misturar Então, eu comprei mais Por causa do grão de bico Só que tudo é besteirinho Que eu falei O André gosta de comer O único que eu gosto de comer É esse daqui de bacon, né? Trouxe pipoca Eu queria chinesinho Lembra que eu falei Que eu comentei com vocês Da última vez? Que o milho de pipoca Eu comprei Daquela marca Yoke Tá muito duro Aí não achei chinesinho Então, eu trouxe esse aqui urbano, né? Que é do sabor Máximo Pra ver como é que é E depois eu conto pra vocês Nunca experimentei Vou experimentar agora Aí comprei vinagre de álcool Porque eu gosto de limpar as coisas Com vinagre de álcool, tá? Era aquele pepino em conserva Eu compro muito no Santos Clube Mas também achei aqui no Dom Salaminho e provolone Pra gente comer também Vendo um filmezinho Uma cerveja Um vinho que eu amo Esse que vocês estão vendo aqui Deu 156 reais Acabei de olhar a notinha agora E aí, gente Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Pessoal Essa vida De marmitinha, gente Eu vou te falar É vida Realmente, sabe? É maravilhoso Que só tirei aqui, ó Coloquei aqui Então foi dois do almoço Da gente ontem Dois da janta E dois agora do almoço Que eu levei pro salão Levei uma marmitinha pro salão E o André levou uma marmitinha De novo pra oficina Que ele foi lavar o motor Do nosso carro E aí, gente Olha só a praticidade Tá vendo? Não junta Não gera muita louça Porque aqui também tem louça adulta Café da manhã Pra vocês terem uma ideia, ó Café da manhã Café da manhã A sua xícara que o André De lavou Aqui a taça Que eu bebi as coisas ontem A garrafinha que eu levei pra rua Pronto Essa é a nossa louça De três dias Três? Não, dois dias Dois dias a nossa louça Pra você ver Olha como é que economizou também Eu não tenho parado na cozinha Pra fazer nada, gente Só vou lavar isso aqui agora E, ó Top Amém, amém, amém Que praticidade Sério Sempre que eu não tiver oportunidade Tô pedindo as marmitinhas De Rafaela Porque eu também tô comendo As marmitinhas dela E também vou fazer algumas marmitinhas Por aqui pra compor Porque eu e o André A gente acaba comendo mais, né Porque ele também come E essa vida prática E a gente vai lá Escolhe a marmitinha do sabor Que a gente quer, gente Top demais Se você ainda não pediu Pede a marmitinha lá Aqui, ó Pede a marmitinha do estilo De vida saudável Lá da Rafaela Vou deixar pra vocês O telefone aqui Na descrição do vídeo Tá bom? Vou guardar agora Essas compras Vou botar a carne na geladeira Porque eu não vou cozinhar hoje Falei pra vocês que eu só vou fazer Só amanhã Vou voltar de novo pra falar, gente Tô gostando muito Do cabelo desse tamanho Acho que eu vou manter Meu cabelo assim, ó Só o fato de tirar Aquelas pontas todas Arrebentadas Acho que ela tirou Uns cinco dedos Nossa, eu amei Amei, amei Ficou outro cabelo, sabe? Outra vida Parece até que com uma cheia Aqui na ponta, ó Ai, gostei demais Nossa Ter cabelinho assim, ó Do jeitinho que eu usava Eu tava até na outra casa A gente vindo dessa daqui Desde o apartamento pra outra casa Eu tava com o cabelo desse tamanho Aí depois fui crescendo Foi crescendo Arrebentando as pontas As pontas tudo quebradas E eu fui não cuidando, né? Por causa da obra Mas agora Meu cabelinho vai ficar assim Todo bonitinho agora E é isso Merezo, né? Lembra do grão de bico Que eu compartilhei com vocês Da outra vez? Então Eu vou fazer mais um agora Já deixei de molho De ontem pra hoje, tá? E vou fazer o cozimento dele Por 15 minutos mais ou menos Aí eu tiro Dou uma olhadinha Se precisar Eu volto de novo Vou lavar ele bem aqui Tirar bem essa água, tá? E vou fazer o cozimento Pra misturar ele com o atum Ai, gente Vai ficar muito bom Nossa, maravilhoso Também tô misturando Com carne desfiada Já deixar a marmitinha pronta Gente, maravilhoso Isso aqui, ó É muito gostoso Eu adoro Coloquei a água Pra aquecer Na minha chaleira Inclusive Ela tá toda pingada De café, ó De manhã Vocês já comeram Salgadinho de grão de bico? Gente É uma delícia Depois que você faz O cozimento do grão de bico Deixa ele mais ou menos Al dente, tá? Acho que com 15 minutos Assim já é suficiente Pra ele ficar mole Até 10 minutos também É um prazo bom Eu vou colocar com água fervendo Por isso que eu coloquei a chaleira Pra ferver A chaleira não A água, né? Na chaleira E aí depois que você faz o cozimento Você coloca os temperinhos Que você gosta, sabe? Você pode colocar sal Pimenta do reino Se você quiser Bem picante Se você não quiser Não coloca Você coloca a páprica Pode ser doce Ou pode ser a páprica picante Fica uma delícia Você coloca o tempero Que você quiser, gente Depois que você colocar o tempero Você balança bem Pra misturar em todos os grãos E depois Só você colocar Ou no forno Ou na airfryer Na airfryer fica melhor Porque na airfryer Você consegue ficar balançando, né? Pra ajeitar Você vai colocando De pouco em pouco, gente Depois que você colocar tudo Numa vasilha Você vai começar a comer E não vai querer mais parar De tão gostoso que fica Então é o grão de bico E você coloca o tempero, né? Que seja do seu preferente Você pode misturar Vários temperos Nesse grão de bico, né? Chacoalhar bem Pra misturar tudo Não esquece de colocar o sal E depois você coloca na airfryer Aí você vai mexendo Quando você ver que tá douradinho Do seu ponto Do gosto que você quer Pega um, experimenta Vê se tá bom Aí pronto Um salgadinho saudável Que não vai prejudicar Sua saúde E você vai comer Lambendo os dedos E aqui em casa A gente ama usar A panela elétrica Eu só uso a panela de pressão Quando essas aqui Tão lupadas E aí eu coloco Pra cozinhar Na panela de pressão Aquela parte Lá fora, gente Que eu tenho muito medo De ela explodir Uma vez a panela de pressão Já explodiu Eu mexendo no fogo, né? Que sorte que eu não me queimei, né? E eu era muito nova Aí, desde então Fiquei com trauma Olha só Uma dona de casa Com medo de panela de pressão Eu tenho medo Aí enquanto ela vai Conzendo aqui Que vai levar Mais ou menos uns 15 minutos Eu vou Vou lavar esse salão So I'm Crying Dancing Swearing I'll forget you Kissing Strangers To feel something Different But I'm still You're dancing queen So damn sweet And I type my name In this bar On a wall In a bathroom stall Yeah Estou assistindo agora a Fábio A gente acabou de chegar da rua agora Nem gravamos, né amor? Não Fomos na rua fazer algumas coisas? Lanchar e nem gravamos pra vocês Agora a gente sentou aqui Pra assistir a Fábio Ela vai comprar plantas pra botar na casa Eu amo plantas Deixar aqui o canal do Youtube dela marcado pra vocês, tá? Deixar aqui mencionado pra vocês poderem assistir Olha o garden de lá Tem bastante coisa, tudo organizado, né amor? Caramba, tudo arrumadinho Zamiocuca Lá tem também Zamiocuca É uma planta boa, eu vi na internet É boa mesmo? Muito, fica dentro de casa Muito boa pra cuidar mesmo Vai lá assistir, gente Qual as plantas que ela vai comprar Chegamos no restaurante Tá frio, né filho? Tá frio, amor? Olha como é que tá cheio, gente Vou mostrar pra vocês Tem música ao vivo, tá bem cheio Acabou de chegar, gente O bobó de camarão Que delícia Bastante coisa, né? Ainda vem o arroz e a gente pediu uma batata Agora a gente vai almoçar E depois eu mostro mais pra vocês Top Gente, pra vocês terem uma ideia Do tanto De comida que vem A porção que... Essa que é pra três pessoas, né? Duas Duas pessoas, gente Já comemos A gente nem tá aguentando mais, né amor? Comemos, repetimos E olha só É, a gente repetiu Você repetiu quantas vezes, Matheus? Duas E você, amor? Duas Eu também duas, gente Olha o... Eu tenho Três? Olha o tanto ainda que sobrou Pra levar pra casa Comendo esse friozinho Bobózinho de camarão Cheio de camarão, ó Que delícia E é camarão de verdade Aqui até a... A anteninha do camarão, ó Perfeito demais Muito bom Nossa, a gente ama Ainda continua cheio por aqui Deixa eu mostrar pra vocês, ó E a cada camarão Bitelão mesmo, é Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó Ainda tá cheio Tem até um casal de amigo nosso lá no fundo É isso, ó Comemos e trouxemos pra casa Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Que delícia, gente Maravilhoso Vou colocar aqui na panela Porque mais tarde a gente vai aquecer Tô falando rápido Porque tá tocando música aqui em casa Gente, o tanto que deu aqui na panela Essa panela aqui é a maior que eu tenho, né? Olha, deu a metade da panela Como eu falei, só esquentar E comendo uma combuquinha Xuxando um pãozinho, hein amor? Nossa senhora Que delícia Agora estamos aqui assistindo um filmizão em família Chegamos do almoço Tá uma delícia, tá, Matheus? Maravilhoso Mas tarde já tem mais um pouco lá, ó Isso, tá bom demais Delícia Delícia mesmo Só ele que não tá com frio, gente Tô morrendo de frio Nada Tá de camiseta Ó, eu de meinha aqui, ó Delícia Por isso que eu gosto dessa mesinha, ó A gente coloca aqui Fica tranquilo Lembra que eu falei pra vocês Que eu queria muito uma pipoqueira Mas que eu queria pra panela de indução Eu não achei nenhuma E depois eu entrei no site E acabei achando Essa da Ariete Gente, eu achei ela tão bonita Tão bonita Falei assim Vou comprar pra testar Eu vou deixar o link pra vocês Aqui na descrição do vídeo Quando eu comprei ela, gente Eu tô abrindo aqui Tô narrando depois Depois que já passou, né? Porque os meninos Tavam vendo No TV Tavam muito alto No sol de bar E eu acabei gravando Depois pra vocês O áudio por cima E essa pipoqueira Ela é muito legal Que ela é bem compacta Olha E o legal é que ela tem Poucos acessórios Não vai ocupar muito espaço Porque é uma peça só E aí eu vou mostrar pra vocês O que que vem E essa pipoqueira Ela é da marca Ariete Que é o mesmo da linha Dos elétrons Que eu já tenho mostrado pra vocês, né? E que eu tenho os elétrons E que o André Tá fazendo sorteio Ó, vem esse copo Ele é bem grande Ó, dá pra família Muito bom Essa tampinha aqui Que é pra colocar por cima Na hora que tá fazendo a pipoca Pra pipoca não ficar voando Pra fora da pipoqueira E aqui é o copinho Medidor Pra você colocar as medidas Dá pra fazer uma Ou duas medidas E essa parte aqui É uma tipo uma cúpula Sabe? Pra encaixar Na pipoqueira Que eu já vou mostrar pra vocês Essa parte aqui É a parte da máquina E eu achei ela tão linda, gente Bem retrô, sabe? Muito com cara de cinema Olha Inclusive eu postei lá no Instagram E o pessoal tá pedindo pra fazer Um kit cinema Pra o André colocar no sorteio Não é linda, gente? Olha só que lindo Nossa, eu amei demais Ó, aqui é aonde de liga, né? E liga Aí essa parte você encaixa aqui Né? Eu vou limpar a gente de usar, tá? Aí coloca essa cúpula aqui, ó Que é onde a pipoca vai ficar batendo E a tampinha Olha, essa aqui é pra fazer a medida Coloca aqui Tampa E coloca a pipoca pra bater Pra bater não Pra fazer Eu vou limpar a máquina, tá? E vou mostrar pra vocês Como é que funciona Como eu já tô no dia seguinte Eu posso até Dar o meu feedback Sobre essa peça aqui Gente, a pipoca ficou maravilhosa Eu tô narrando pra vocês E aí eu gravei essa parte aí pra vocês No domingo E hoje já é segunda-feira E aí a gente vai fazer pipoca Pra gente curtir o filmezinho Que eu amava e eu estava assistindo E pela primeira vez na vida Eu achei uma pipoqueira Que funcionasse Ficasse com a pipoca macia E com essa pipoqueira A gente ainda conseguiu Colocar o sal na pipoca E como eu falei A pipoca que ficou com uma textura Muito macia Muito gostosa Na hora de comer Então aqui, ó Já lavei, né? Já limpei Na verdade, não posso lavar Vou ligar aqui Ela precisa aquecer Do primeiro momento Por dois minutos E esses dois minutos É só pra primeira vez Que você for Ligar a máquina Aí depois não precisa mais Como eu já aqueci Ela já tá limpa Agora eu vou colocar O milho de pipoca Eu tô usando, gente O milho prêmio Que é um milho Que ele fica muito mais macio Tá? Então aqui, ó Eu pedi pra André Levantar a câmera Só pra vocês poderem ver Eu colocando a pipoca Ah, outro detalhe Não pode esquecer De colocar essa tampa Tem que colocar essa tampa Porque senão a pipoca Vai sair voando Pra tudo quanto é lado Outra coisa Que nessa máquina Não pode colocar manteiga Mas você pode fazer Mas você pode fazer Vários tipos de pipocas Como tá escrito no manual Você pode fazer pipoca rústica Ó, dá pra fazer pipoca Com queijo parmesão Dá pra fazer pipoca De caramelo Pipoca Pizzaiolo Pipoca rústica Como eu falei pra vocês Dá pra fazer Várias receitinhas Maravilhosas Pipocas diferentes Que já vem a receitinha ali No próprio manual E aí o André Movimentou a câmera Pra vocês verem a pipoca Ai gente Eu tenho que confessar Pra vocês Que eu tô amando Essa pipoqueira Primeiro que o design dela É muito bonitinho Estilo retrô Carinha de cinema Mesmo, sabe? E dá até pra uma criança Botar o milho Ligar ali E fazer, né? Se uma criança já souber Mexer na tomada, né? Formar gente responsável Dá pra fazer sozinha Olha, não precisa sujar a panela Eu tava preocupada De tá fazendo pipoca Não tava conseguindo fazer Porque eu não achava panela Pro meu fogão de indução Sabe? E eu achei essa pipoqueira Fui testar ela Nossa, me apaixonei de primeira O milho sai bem macio, sabe? Super crocante Fininho Ai, amei Nossa, muito boa mesmo E é da linha que a gente ama, né? Que é a qual? A linha Ariete, né, gente? Que inclusive Tá rolando sorteio lá pra vocês O André já sorteou O kit bambu Que foi no sábado Eu vou deixar pra vocês aqui Logo depois que passar essa parte O André ligando pra ganhadora, tá? E aí ele agora só vai botar no correio E agora tem dois sorteios Tem o do celular E também da linha Ariete Que é uma linha maravilhosa Que inclusive É da mesma linha dessa pipoqueira, né? Eu acho que é por isso que eu me apaixonei Por essa pipoqueira, gente Porque é da Ariete Eu deixei pra vocês a gravação De forma acelerada Pra vocês verem toda essa parte aí Da pipoca estourando Porque pra mim também Como foi a primeira vez Que eu liguei a máquina Eu também fiquei olhando até terminar Outro detalhe também É que se você colocar Uma medida daquela, né? De pipoca Você vai fazer só um pouquinho De nada de pipoca Se você colocar duas medidas Que foi o que eu fiz depois Você faz mais de meio baldinho De pipoca E todas as pipocas Ficaram macias Super macias de verdade Hum! Fica macia! Tá bom? Não! Hum! Tá certinho pra você Pega aqui um pouquinho Ó! Hum! Né? Hum! Gostei! Hum! Bom, gente Estamos no plato agora Viemos receber algumas coisas Desde ontem, né? Desde ontem Desde ontem Desde ontem Aham A gente almoçou aqui Saímos daqui noite, né? Chegando noite e meia Foi bem, bem noite E hoje viemos de novo Aí a gente vai almoçar Pra gente ficar sem almoço Onde a gente comeu o lanche, né? Não queria Mas A gente vai almoçar Tá? A gente mostra um pouquinho Embaixo pra vocês Isso aí Deixa eu mostrar pra vocês Chegou o nosso prato A gente vai comer Um estrogonofe de camarão Ó o garfo de plástico Bem arrumadinho, né? Bonitinho, ó A gente tá aqui Comendo aqui no Vivenda Camarão Aqui estamos no dia seguinte, gente Hoje é quarta-feira Quando eu compartilhei Eu acho que o último take Que eu tava fazendo o cabelo Com vocês foi na sexta Hoje é quarta E hoje eu teria que ir Fazer o moreno iluminado No meu cabelo Levantei cedo Me arrumei não Entre termos, né? Fui do jeito que eu tava Mas assim, não arrumada Que nem eu tô agora E aí eu fui, né? Cheguei lá bem mais cedo, né? O salão tava fechado E a luz tava apagada Eu falei assim Eu acho que ela não chegou ainda Esperei chegar, né? E aí eu vi que ela não tava chegando E a André tinha que ir pra oficina Pra atender um cliente, né? Aí eu fui e mandei mensagem pra ela Ela não retornava Liguei pra ela Ela também não atendia, né? Caiu na caixa postal Tanto no telefone comum Como no WhatsApp E aí eu não consegui falar com ela Depois de um tempo Ela me retornou E falou que ela teve um contratempo E que ela não poderia me atender naquele dia, né? Mas aí eu acho Ana Eu vou puxar tua orelha Eu acho que ela esqueceu de mim, gente Porque não tinha ninguém nesse dia Lá no salão, né? Pra ela atender Ela falou Vem quarta-feira Que quarta-feira eu tô desocupada Me despequei daqui de Maricá E fui lá pra São Gonçalo Pra poder fazer meu cabelo Acho que é bairro vermelho Acho que é bairro vermelho Não me lembro direito E aí, gente Não consegui fazer meu cabelo Aí o que eu fiz? Como ele tava muito branco Tô esses dias todos Indo pra Niterói e voltando Outro telefone tá tocando Indo pra Niterói e voltando o tempo todo E eu fui com o cabelo preso, né? Pra não aparecer o branco Que tava aquela flecha amarela no meu cabelo E aí, hoje eu pensei que ia pintar Não consegui pintar Aí a André se despencou De São Gonçalo de novo pra cá Me trouxe pra casa, né? Porque ele não queria me deixar sozinha Porque eu tava cheia de equipamento Inclusive eu tava com notebook e tudo isso Então ele falou Não, vou te levar de volta Porque eu tinha que trabalhar nesse dia, né? Já não tinha dado certo Muita coisa desde segunda-feira, gente Segunda-feira eu levei o telefone Pra gente poder atualizar E passar o WhatsApp Bills, né? Não conseguimos Não conseguimos passar vários arquivos Inclusive a menina que tava mexendo no meu telefone Ela perdeu os arquivos que eu tinha gravado de parceria Vou ter que regravar tudo de novo Por isso que eu tô mais arrumadinha assim Porque eu vou ter que gravar tudo de novo Não deu pra fazer tudo naquele dia Voltamos na terça-feira de novo, né? E aí o André ficou super estressado, né? Porque a gente não queria Se comprometer com mais um dia Sendo que tinha tanta coisa pra fazer E aí mesmo assim não conseguiu A gente deixou do jeito que tava Ela formatou de fábrica de novo E a gente começou a colocar os logins na internet Tudo de novo, né? Pra poder utilizar de novo o aparelho Já tinha configurado ele todo Aprendi a mexer em algumas coisas Tinha configurado a câmera Como câmera profissional E aí eu vou ter que fazer tudo isso de novo E o que aconteceu com o WhatsApp, gente? O WhatsApp era da loja O WhatsApp e Biosner Como a gente ficou tentando Pra passar ele de um telefone pro outro E não dava E esse WhatsApp, que é Biosner Que é mais pra trabalho, né? A gente não consegue transferir ele De Android para iPhone E nem de iPhone para Android Dá pra transferir? Dá Só que os arquivos e as conversas não passam Ou seja, tudo aquilo que eu já tinha conversado Com meus clientes, né? Que são os clientes da loja Perdi tudo, todas as conversas E meu WhatsApp agora tá trancado Então eu mandei mensagem pra todo mundo Porque ele já não tava funcionando Eu entrei por um outro aparelho, né? Que ainda tava disponível Mandei mensagem pra todo mundo E pedi pra pessoa guardar Agora tem que esperar 24 horas Pra poder ele funcionar de novo E ver se eu consigo usar ele com vocês ainda na loja Senão eu vou ter que trocar o telefone da loja, gente Olha, que chato Tô chateada por conta disso Porque eu não consegui fazer meu cabelo Meu cabelo tava todo branco Esperando lá o tempão pra fazer E aí ela não foi Eu mesma pintei meu cabelo Passei um vermelhão nele Porque eu quero ficar com morena iluminada Então eu falei Não vou escurecer Então passei uma tinta avermelhada nele E eu mesma fiz a escova Fiz a escova nele E deixei ele assim Eu passei uma maquiagem E vou gravar os meus compromissos, gente Porque perdi tudo 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 que eu tinha gravado Perdi Aí, né? Fazer o quê? Acontece As coisas acontecem Tinha feito backup Antes de dar um reset Que fala? Sei lá Antes de formatar E aí perdi tudo Vou gravar então o conteúdo Queria finalizar esse vídeo com vocês também, né? Inclusive eu queria inserir mais um vídeo com vocês aqui Mas eu acho que eu não vou conseguir E eu também queria falar pra vocês Que eu cortei o cabelo Vocês viram que eu cortei o cabelo e tudo mais Só que eu não concluí ainda Morena iluminada Que eu quero, né? Mas eu vou fazer Eu vou fazer porque agora Estou me cuidando mais Estou me valorizando Inclusive comprei um monte de acessórios Pequenininhos Vou voltar a usar essas coisas de novo Estou aqui usando uns velhos, né? Comprei um relógio pra mim também Que meu relógio estava ruim Vocês sabem Que já arrebentou pulseira Troquei pulseira Comprei um relógio Vou colocar também brinco Que eu tirei o brinco Pra passar a tinta no meu cabelo Ainda não coloquei o brinco E vou me arrumar pra terminar De gravar o vídeo de parceria E no próximo vídeo Eu vou gravar Vou mostrar muito mais coisas pra vocês, gente Então se você já gostou desse vídeo Acompanha um pouquinho com a gente Deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Não esquece, gente De participar lá das rifas Tem a rifa agora Do celular S24 Ultra Com 512GB E também tem a rifa Dos eletros Ariete O kit bambu Já foi sorteado Inclusive vou deixar pra vocês Aqui no final do vídeo O André ligando Pra seguidora que ganhou Que a gente gravou pro Instagram Não conseguimos liberar Pra vocês ainda Porque eu fiquei sem gravar Esse tempo, né Comprometida com tanta coisa errada Que deu esses dias Essa semana Mas eu também penso assim Se deu errado Porque não era pra ser Naquela hora, sabe Então é tudo na hora de Deus Então não consegui ainda Passar o WhatsApp? Não consegui Vou ficar estressada Por causa disso? Não Eu vou fazer outras coisas Pra distrair a cabeça Não consegui passar alguns arquivos Perdi os arquivos Sim, vou gravar tudo de novo Fazer o que, né gente? Não tem Não tem como se lamentar Graças a Deus Que é coisa boba Isso é coisa que a gente consegue resolver E é isso Então a gente se fala no próximo vídeo Obrigada pelo carinho de vocês Beijo Até já Gente, vou divulgar agora O sorteio que saiu ontem Pela Loteria Federal Saiu uma pessoa Que é pelo quinto prêmio Da Loteria Federal Que é o número 31659 Eu tô olhando na TV ali Eu até anotei um número aqui Que eu sempre faço isso Esse aqui é o Resultado de ontem Aqui embaixo Esse aqui não teve ganhador E esse aqui Ganhou ontem Foi a Maria da Conceição Tá? Aí a gente vai ligar pra ela Mostra aqui Só o resultado aqui A dora do Kit Cozinha Bambu Ela fez Cinco pedidos E ganhou com o número 31659 E eu vou ligar pra ela Agora Vou ligar, hein? Pode ligar? Liga, 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 liga Vou ligar de voz Que tem gente que não gosta de Que liga de Vídeo A imagem aqui tá Tá embaçada a imagem Dá pra pegar Será que vai atender? Tô mais Mostra a foto aí de quem ganhou Alô Alô Maria da Conceição? É ela mesmo Tudo bom? Tudo Você participou Sabe quem tá falando? É, você sabe quem tá falando? É a Maria da Conceição Ah, sabe? Oi, meu amor Eu vou vocês Ah, obrigada Maria da Conceição Você sabe Eu sabia Eu sabia Ai, que bom Ela viu a Maria da Conceição Segue No canal Oi Fala oi Oi Tudo bom? Oi, André Tudo bem? Tudo Tudo certo Quem tava falando aí? É a Isabela, minha filha Ah, oi Isabela Tudo bom? Oi, Isabela Ai, que bonitinha Beijo, Isabela Fala, beijo 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 Ó, a gente tá A gente tá gravando, tá? Você permite a gente colocar no No stories? É só pra mostrar aqui Quem tá falando? Com certeza Vai ser um orgulho Ai, que bonitinha Obrigada Gente, eu assisto vocês todo dia Pô, que bom Obrigada Que bom, obrigada Muito jeito de fazer as coisas Eu adoro vocês Eu amo, amo Eu tenho muita emoção Ai, emoção é nossa Tô falando com você Tô muito emocionada Obrigada pelo carinho Você lembra quantos números você comprou? Se eu não me engano, foi R$19,00 Não, foi R$9,95 Foram os cinco números que você comprou? Eu não ganho Mas eu falei É sortuda É sortuda Pois é sortuda, hein? Eu já comprei com os ossos também Ai, que bom Vai ganhar, hein? Vai ganhar, hein? Mas você sabe qual kit você ganhou agora, né? Oi? Sabe qual kit que você ganhou agora? Sei, aquele da cozinha, né? Isso Bambu Isso aí Eu sei que eu fiquei noidinha Ah, que legal Eu entrei de manhã Talvez eu tinha saído o sorteio e não saiu Ah, que bonitinha É que a gente teve um compromisso Aí a gente Deixou pra ligar hoje Agora, é Não sei, vocês falaram ontem Ah, que legal Parabéns, né Maria da Convição? Nossa, que legal Obrigada 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 Quando chegar aí os itens na sua casa Você pode ou gravar ou tirar uma foto Pra mandar pra gente Pra gente poder mostrar Chegou? Tá, eu não vou É, claro, quando chegar Isso, quando chegar Quando chegar Ou tirar uma foto Ou tirar uma foto Ou gravar Pra comprovar que chegou tudo certinho aí na sua casa Vixe, com certeza Ah, obrigada, obrigada Aí eu vou te pedir também, um favor Pra você mandar o seu endereço Tudo certinho nesse WhatsApp que eu tô ligando Ah, então tá bom Eu vou pedir pra minha amiga me ajudar Que eu não sei mexer direito Tá bom Tá bom Parabéns mais uma vez, Maria da Conceição Obrigado Parabéns Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Beijão Amo demais Amo demais Beijão, fica com Deus Ótimo domingo Também amamos vocês, viu? Vocês também Beijo Beijo, fica com Deus Fica com Deus, tchau Tchau Amo vocês, tchau Tchau, obrigada Tchau Que bonitinho Tá aí a ganhadora Atendeu de primeira, né? Primeira, né? Primeira Maria da Conceição Isso aí Moro em São Paulo Só não sei o bairro lá Mas ela vai deixar tudo certinho Pra entrega E quando chegar na casa dela Prometeu, né? Na verdade, né? Gravar e mostrar pra vocês, né? Porque é legal, né? É importante mostrar que recebeu tudo direitinho E é isso, a gente queria mostrar pra vocês Ontem a gente teve compromisso Não deu pra gravar Mas tá aí o resultado E corre lá que tem o jogo da Ariete E tem o celular S24 Uta de 512 GB Corre pra participar, gente Isso aí Tudo que vocês estão pedindo pra gente poder colocar no sorteio Que estiver dentro da nossa possibilidade A gente coloca pra vocês É isso aí Um beijo Até o próximo Tchau Tchau Esperando por vocês Coloquei aqui o brinquinho Pra finalizar E não ficar sem brinco E agora eu vou gravar os conteúdos No próximo vídeo E eu vou voltar com muito mais novidade pra vocês, tá? E como eu falei Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se já gostou Já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho E é isso Bora pro próximo vídeo